Se você quer criar um canal aqui no YouTube utilizando apenas o teu celular, esse vídeo é pra você. Opa, tudo bem? Aqui é Alex Leal pra mais um vídeo do canal e hoje quero mostrar como criar então um canal pelo celular, né? Muitas pessoas aqui, muitos inscritos aqui do nosso canal sempre vêm perguntando, Alex, quando é que tu vai criar um vídeo ensinando também, né? Configurar um canal, criar tudo pelo celular da forma correta? Eu sei que tem muitas pessoas que eles não têm no momento, né? Digamos, condições de ter um computador ali, um notebook, enfim, né? E acabam então utilizando o seu celular pra começar os seus projetos aqui no YouTube. Então por isso que eu resolvi criar essa aula aqui detalhada, inclusive, você vai ver uma aula completa, vou te ensinar tudo, tá? Passo a passo, então. Então eu só peço pra você realmente ficar até o final desse vídeo aqui comigo, tá? Porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Então antes da gente ir aqui pra tela do celular pra mim te mostrar tudo, deixa eu te falar uma coisa. Se você não é inscrito no canal, você vai estar perdendo, tá? Porque toda semana tem vídeo novo aqui ensinando diversas estratégias e formas de você ganhar dinheiro no YouTube com os seus canais. Então, presta atenção, clica aqui embaixo agora, te inscreve, tá? Deixa teu like também e deixa um comentário depois dizendo se realmente esse vídeo te ajudou ou não. Só antes, então, agora deixa eu te passar dois recadinhos bem rapidinhos antes da gente entrar aqui pra aula de hoje, tá? Olha só, vou deixar pra você que tem vontade aqui embaixo, na descrição, aqui um linkzinho de um mini curso pra você que tem vontade, então, de aprender, criar canais lucrativos e trabalhar no YouTube, tá? É um mini curso grátis, você não paga nada. Basta você ir lá e se inscrever que eu vou estar te mandando as aulas, beleza? E pra você que quer trabalhar um pouco mais de forma profissional, realmente trabalhar no conforto da sua casa, viver com os seus ganhos aqui do YouTube, eu também tenho um convite pra te fazer. Hoje eu tenho o meu treinamento completo, onde eu ensino lá desde o básico até o avançado todas as estratégias, tá? Que existem aqui no YouTube pra você ganhar dinheiro todos os dias com os seus canais. Então, caso você queira também aí dar um passo a mais, digamos, no seu conhecimento, vai estar aqui embaixo também no link da descrição o meu treinamento completo. Agora sim, então, né, vamos direto aqui o que interessa, que é hoje, então, é ensinar você como criar o seu canal pelo celular. Bora lá! Opa, vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui a criar o nosso canal utilizando o seu celular, beleza? Então, aqui tô na tela inicial do meu celular. O que você precisa fazer nesse momento, tá? É você, então, achar aqui o teu aplicativo do Play Store, né? Que é o aplicativo onde a gente baixa alguns programas para o nosso celular. Bom, existem várias formas de você criar um canal aqui dentro do YouTube, mas eu vou te ensinar de uma forma um pouquinho diferente. Por quê? Quando a gente usa o próprio aplicativo do YouTube, caso você já tenha um dia criado um canal por ali, depois pra você sair dele é quase impossível, tá? Porque fica a conta gravada no teu celular, né? Do teu e-mail. Então, isso é ruim de você tirar. E até mesmo quando você usa depois o próprio Google Chrome, caso você fosse fazer pelo Google Chrome, ele automaticamente, ele pega os dados, né? Já do teu e-mail, do teu celular aqui, e acaba dando uma confusão ali. Fica bem ruinzinho, digamos assim, para você criar o canal e depois, principalmente, fazer a parte da configuração, que é a parte que a gente precisa usar, então, o modo computador do nosso celular. Todo celular tem um modo computador, tá? Então, já pensando lá na frente, eu vou fazer o seguinte, eu já vou criar aqui ele de uma forma diferente, onde você não vai precisar estar entrando em dois, três lugares diferentes. Então, aqui vai ficar mais fácil, principalmente para você que talvez não tenha muito conhecimento, tá? Então, vou tentar ser o mais simples possível aqui para te ajudar, ok? Então, vamos fazer dessa forma aqui hoje. Você vai vir no teu celular, vai achar aqui, então, ó, ó, esse aplicativinho aqui, eu vou riscar aqui na tela, tá vendo? Play Store, tá? Todo celular tem o Play Store. Você vai vir, vai clicar, então, aqui em cima do Play Store, ó, cliquei ali. Ele vai abrir, então, essa parte aqui inicial, normal, né? Aquela parte. Aí, você vai vir e vai digitar, então, aqui em cima, ó, né? Aqui em cima, aqui na barrinha, vai digitar o nome, tá? Do teu programa que você quer. Eu aqui vou usar com você um outro navegador, tá? Não vou usar o Chrome, então, eu vou usar o Opera, tá? Aqui, ó, vou escrever com você, ó, Opera, tá vendo? É só vir aqui, dar ali um Enter, né? Na lupinha ali, ele vai vir para cá, tá vendo? É o navegador, é igual se fosse o Chrome, tá? Muito rápido, inclusive. E o legal dele é que ele não faz essa ligação de e-mails, tá? Que nem eu falei antes ali, porque depois lá na frente ia nos complicar. Então, a gente vai vir agora aqui, ó, instala o Opera, vem aqui em instalar, tá? Vem aqui, clica ali em cima e agora vai instalar aí no seu celular. Você tem que ter um pouco de memória, tá? Não precisa muito ali, mas ele é 45 MB, tá? É pequenininho, mas mesmo assim, você tem que ter, então, aí, memória sobrando no teu celular, tá? Até depois, para a gente poder criar outras coisas aqui que a gente vai fazer, é necessário você ter, então, espaço um pouquinho do teu celular, ok? Então, vamos lá. Aqui, ele já instalou o Opera, ó, tá instalando. Assim que ele acabar, a gente vai vir ali e a gente vai pegar e vai entrar nele já, para a gente já começar a criar o nosso canal, tá? Na prática já, então, vamos lá. Vamos aguardar aqui uns segundinhos, né? Ele fica fazendo essa instalação, que é normal aqui de todo o celular. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Acho que ele já vai finalizar. Pronto, agora a gente vai vir aqui, né? Ó, vai vir aqui em abriço, beleza? Vamos lá, vamos clicar aqui em abrir. E agora a gente vai vir para essa parte aqui, ó. Ó, vai vir para essa parte aqui do teu programa, né? Que você recém acabou de baixar, ok? Eu só vou esperar, então, aqui, ó, ele carregar. Agora tem que fazer aquelas configurações iniciais, né? Porque é um programa novo que a gente está colocando. Mas aqui é bem tranquilo, tá? Fica aí calmo, fica calmo, que não tem muito mistério. Vamos ver aqui o que ele vai nos apresentar. Ó, apareceu essa parte aqui para a gente, né? Enfim, habilitar notificações, tudo mais. Eu só vou puxar aqui para o lado, aqui, ó. E vou clicar aqui em cima, olha só. Ignorar. Eu vou passar tudo em branco, tá? Eu não quero configurar em nada agora. Eu só quero realmente criar o meu canal. Vou vir aqui, ó, ignorar. Ó, aqui a mesma coisa. Ele vai te perguntar aí coisa de segurança. Definiu o navegador como padrão. Você só vem sempre aqui em cima, tá? Sempre aqui em cima. Ó, ignorar. Isso que você pode fazer depois, caso você queira, tá? Agora sim, ele permite aí, se você quer ajudar, então, aí, a questão aqui, né? Melhorar a experiência de uso e tudo mais. Daí, aqui sim, você pode vir aqui embaixo. Ó, permitir. Certo? Clica ali. Beleza? E agora a gente vai vir para essa parte aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele já abriu, então, aqui, né? O navegador, tá vendo? E aí, o que a gente vai fazer, então, aqui? Aqui, a gente vai pegar agora, ó. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai vir aqui em cima, ó, ó, aqui em cima, ó, e vamos colocar aqui nessa lupinha, ó, tá vendo? Eu vou colocar uma flechinha ali, né, onde diz na parte do Google mesmo, e você vai digitar ali, ó, YouTube. Olha só. Vamos clicar ali e a gente vai digitar, ó. E aqui no nosso celular, que é, vamos digitar, ó, YouTube. Ó, tá vendo? E agora eu pego, dou um enter, né, o ir ali, enfim, e ele vai me mandar agora lá para o site do YouTube. Bom, aqui a gente chegou na parte que a gente queria. O que a gente tem que fazer agora aqui para fazer essa configuração no nosso canal do YouTube? A gente vai vir agora aqui em cima, ó, sempre, ó, três pontinhos, tá vendo? Aqui no canto, que a flecha ficou um pouquinho torta, mas dá para ver, né? Tem três pontinhos no canto ali, ó. Até vou desfazer ela aqui, ó, vou fazer de novo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, aqui. Agora sim, acho que ficou mais... Ficou melhor, tá? Então, é aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai clicar ali, ó, e agora ele vai abrir essas opções aqui para nós, tá vendo? Ó, abriu essas opções. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir nessa opção aqui, ó, site para desktop, tá vendo? Site para desktop. O que quer dizer isso? Que o teu celular, ele vai aparecer o site igual se tivesse no computador. Então, é dessa forma que a gente vai poder configurar e criar o nosso canal igual se fosse no computador. Então, clica ali, ó, vou só ativar ele aqui, tá vendo? Ficou azulzinho. Pronto. Olha como ficou pequenininho as letras, né? Porque ele fica como se fosse todo layout dentro do computador, certo? E aí, o que você faz? Você faz assim com seus dedos, ó. Tá vendo? Minha imagem tá pequenininha aqui, mas dá para ver, né? É que nem se você fosse aumentar, dar um zoom no celular, sabe? Você estica o dedo assim, os dois dedos na tela estica, que ele vai aumentando. Então, é isso que a gente vai fazer. Eu vou aumentar aqui, ó, tá vendo? Ó, vou aumentar, tá vendo? E vou puxar aqui, ó. E eu vou entrar, então, aqui no YouTube, né? Normalmente, aqui, ó, YouTube, certo? Vou entrar ali. Vou clicar, então, aqui, ó. Pronto. Agora, ele vai vir para a tela inicial do YouTube. É a mesma coisa como se estivesse no computador. Inclusive, ele te pergunta aqui, ó, você pode abrir esse site em seu aplicativo externo? Lembra? Quando a gente tem aquele aplicativo do YouTube, tá? Mas se você fazer isso no Google, ele vai direto para o aplicativo. Ele não deixa você fazer essa configuração de computador. Então, a gente vai fechar. A gente quer fazer realmente aqui mesmo, assim como está. No nosso, então, aqui, estilo computador, tá? Aqui, ele te pergunta também, para você bloquear anúncios e tudo mais. Você vem aqui, entendi, tá? Não tem problema. Agora, a gente vai começar, então, a criar nosso canal. Vou vir aqui, ó. Vou dar um zoom aqui em cima, ó. E você sempre vai vir nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ó. Vou fazer um lapisinho para você aqui, ó. Aqui, tá vendo? Tem ali um bonequinho, né? Como se fosse uma coisa para você fazer login. Quando você não tem nenhum canal, você tem que vir aqui em cima no canto direito, então, né? Direito superior do teu celular. Certo? Até vou tirar aqui o lapisinho e vou abrir um pouco mais a tela, tá vendo? Que diz aqui em cima, ó. Vou deixar um pouco mais longe. Aqui, ó. Fazer login, tá vendo? É ali que a gente vai clicar, tá? É nesse botãozinho ali. Então, a gente vai vir aqui em cima e vai clicar, ó. Fazer login. Ó. Lembrando, a gente não tem um canal. Aí, tu pergunta, Alex, mas como é que a gente vai fazer login se a gente não tem um canal? Só vou dar um zoom um pouquinho aqui, ó, para ele poder pegar um pouquinho melhor aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu afastar um pouquinho. Vou clicar ali de novo. Acabei, acho, clicando fora antes ali. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu só clicar que eu estou clicando em cima ali e está pegando em outras coisas. Agora sim, ó. Aí, ele me levou para essa parte aqui, ó. Tá vendo? É só clicar ali e fazer login. E ele vai vir aqui. Aqui seria o quê? Para a pessoa fazer o login do seu canal. Aquela pessoa que já tem um canal, entendeu? Mas como a gente não tem, a gente vai criar do zero. Então, o que a gente faz? A gente vai vir sempre aqui, ó. Criar conta. Tá vendo? Porque a gente quer criar uma conta do zero. Então, você vai vir ali, ó. Vai clicar aqui em criar conta. Vai vir aqui, ó. Ó. Para uso pessoal. Tá vendo? Vai clicar aqui. Certo? Vamos vir aqui, ó. Vamos clicar ali. Ó. Para uso pessoal. E agora, a gente vai completar, então, aqui, ó. Deixa eu só dar um zoom aqui, para você ver. Aqui. As nossas informações. Lembrando, a gente não tem um e-mail. A gente vai criar tudo zero. Então, você tem que vir aqui, ó. Olha só. Aqui, ó. Criar um novo endereço de Gmail, certo? Porque a gente não tem um e-mail. A gente quer criar tudo zero. Então, você vai vir aqui e vai clicar ali, ó. Criar um novo endereço. E aqui, você vai começar, então, a preencher. Ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Para você ver, tá? Bem tranquilo, ó. Aqui, tá vendo? Primeiro vai ter, então, aqui em cima. O teu nome e o teu sobrenome, certo? Aí, você vai colocar aqui. Já quer colocar o nome do teu canal ou não. Eu vou colocar assim, ó. Alex, tá? Só para a gente colocar assim. Alex. Vou colocar aqui no sobrenome. Vou colocar assim, ó. Aula. Alex, aula. É YouTube, ó. ITB. Beleza. Aqui embaixo, onde tem o e-mail, tá vendo? Ele já me deu um exemplo de como ficaria automático. Ele já criou aqui para mim um e-mail, tá? Se eu quiser deixar esse aqui, eu posso deixar. Se eu quiser criar um outro, eu posso também colocar um outro, tá? Aqui, eu vou deixar aqui mesmo, tá? Alex, aula YouTube, ó. Arroba gmail.com. Ele mesmo já cria. Caso você queira colocar o outro, é só você mudar ali, tá bom? Então, depois que você preencheu aqui, você vai criar aqui uma senha, tá? Então, ela tem que ter uma combinação de letras, números, né? E algum caractere especial. Então, você vai vir aqui em senha, ó. Ela vai vir aqui em senha, certo? E eu vou colocar uma senha aqui, ó. Vou criar uma senha qualquer. Que é um exemplo, ó. Vou colocar uma letra maiúscula, A-L-E-X, tá? Alex, eu vou até mostrar aqui para você como é que ficou, ó. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Deixa eu voltar ali, acabou aparecendo uma notificação ali no meu celular. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Senha, ó. Alex, certo? E aí, eu vou colocar um exemplo número, tá? Vou colocar um, dois, três. E aí, um caractere especial. Vou colocar um exemplo. Arroba. Ó, vem aqui, arroba. Certo? Alex, um, dois, três, arroba. Claro, você vai colocar ali a sua senha, tá? Que é só exemplo. Então, eu vou repetir novamente ali, ó. Alex, um, dois, três, tá? Vou vir aqui, arroba. Pronto. Aí, o que eu faço? Eu venho agora aqui embaixo, ó. Próximo, tá vendo? Eu venho aqui embaixo, tá? Próximo. Certo? E agora, então, ó. Ele vai te mandar para essa parte aqui, ó. O que é isso aqui? É para você colocar um número de telefone opcional e também aqui embaixo, ó. Um e-mail. Aqui o telefone e aqui o e-mail, certo? Mas não é o teu e-mail que você criou. Um e-mail caso você tenha outro. Para que serve isso aqui? Digamos, para um dia lá você pega, E perde o acesso ao teu canal e não lembra, esquece. Aí, você vai ter como recuperar através disso aqui. Então, você pode colocar aqui, ó. Eu até indico você colocar um número de telefone. E aqui outro e-mail caso você tenha, tá? Deixa eu só arriscar aqui, ó. Aqui, então, o e-mail. Certo? Eu não vou colocar aqui porque eu não estou com, nesse momento, com nenhum número aqui. Como eu estou gravando essa aula aqui com você, tá bom? Mas é só apenas exemplo. Então, aqui você pode, você deve preencher, mas eu não vou colocar, tá? Mas você coloque. E aqui, então, depois, vai ter o dia, mês e ano. Esse aqui você tem que preencher, tá? Esse aqui é obrigatório. Já o e-mail e o celular em cima não são obrigatórios. Mas aqui, sim, ó. Você vem no dia e vai colocar o dia do teu nascimento, tá? Caso você queira, ou enfim, outra data. Eu vou colocar qualquer uma aqui. Vou colocar assim, ó. 05, tá? Vou colocar aqui agora o mês. Eu vou colocar um exemplo aqui, sei lá. E agora, aqui, ó. Deixa eu só puxar novamente, que ele fica saindo no celular, né? O ano, eu vou colocar aqui, ó. É 1988, beleza? Agora sim. Ó, estou com a mesma informação. Deixa eu dar um zoom novamente aqui. Deixa eu puxar aqui. Preenchida. Só falta o gênero, ó. Que é opcional também, tá? Você pode colocar ali. Se você é homem, masculino, prefere não dizer. Eu vou colocar aqui, masculino, beleza? E depois é só você vir sempre aqui, ó. Próxima, certo? Vamos clicar aqui, ó. Próxima. E agora a gente vai vir para essa parte dos termos, né? De privacidade. Você só precisa rolar até aqui embaixo, ó. Vem aqui, ó. E concorda aqui. Concorda aqui também. É só clicar ali dentro das caixinhas. Ó, cliquei, cliquei. Ó, deixa eu só clicar aqui novamente. Acho que não pegou agora. Sim. Ó, vem aqui agora e criar conta. Aqui embaixo e pronto. A gente vai ter agora a nossa conta do Google, tá? Não é o nosso canal. O canal a gente vai criar depois, aqui na sequência. Agora é a primeira, ó. Conta. Então vem aqui e criar conta. Ó. O que é que vai acontecer? Olha só. Ó, vai criar a nossa conta. Você vai ver agora que é diferente de antes. Ali em cima, ó. Deixa eu te mostrar agora aqui, ó. Olha só. Ele vai abrir agora, né? Ele demora um pouquinho. Porque é o celular, né? Que eu estou... Conexão um pouquinho... Não está das melhores. Está vendo agora aqui, ó. Ele vai perguntar se quer salvar o teu assento e tudo mais. Beleza? Lembra que aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui em cima, aqui, ó. Tinha um negócio ali que dizia fazer login. Não diz mais. Por quê? Porque já tem uma letra A. Porque já foi criada a minha conta do Google. Então agora eu tenho que ir ali, novamente, naquela letrinha A. Clicar ali e criar o meu canal. Olha só. Vou clicar em cima dela, ó. E ela vai me dar essas opções aqui, ó. Deixa eu clicar ali novamente. Ó. Ela vai me dar essas opções aqui, ó. Está vendo? Olha aqui. Aqui, ó. Apareceu para mim. Está vendo? Essas opções, ó. Cria um canal, YouTube Studio, alterar conta e sair. Então o que eu faço? Eu vou vir aqui, ó. Criar. Ó. Criar um canal. Está vendo? É ali que eu tenho que clicar. Então eu vou vir aqui, ó. Vou clicar ali, ó. Criar um canal. E aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Se eu consigo dar um zoom aqui. Ele vai começar. Deixa eu puxar novamente que ele subiu aqui, ó. Aqui. Ele vai começar, então, a me perguntar, tá? Qual que é o nome do meu canal? E qual que é o identificador? Que seria apenas, né, também a identificação do teu canal ali. Quando tu quer mandar para outra pessoa, tá? Que não tem muito mistério. Então o nome do meu canal ficou ali. Alex Aula YouTube e o identificador Alex Aula YouTube. Eu poderia mudar, tá? Eu vou até mudar esse nome aqui. Porque a conta é uma coisa. O nome do teu canal pode ser outra. Então eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Como exemplo, tá? Qualquer canal. Vamos colocar assim, ó. Animais. Ó, um exemplo. Animais. Animais... O que que eu posso colocar aqui? Agora eu me fudio. Animais... Sei lá. Saudáveis, tá? Nada a ver o nome, tá? É só para criar aqui com vocês, ó. Animais saudáveis, tá? Então, olha só. Ali embaixo, ele já criou automaticamente. Aqui, ó. O nome, certo? E aqui ficou, então, o identificador. Tá vendo? Que seria só para dizer ali. Caso você queira mandar para outra pessoa, que nem eu falei, né? O nome do teu canal. Agora, aqui o que você faz? Você vai vir agora aqui, ó. Ó, tá vendo? Criar canal. Tá vendo aqui embaixo? Então é aqui que você vai vir. Clica. Agora sim, a gente vai estar criando o nosso canal. Olha só. Ele vai estar criando. Tá vendo ali que ele pede para você fazer um upload de uma imagem? Que eu ia para você já botar uma foto de perfil, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora. A gente vai fazer depois. Agora a gente vai começar. Só o básico aqui. Agora a gente vai começar, então, a configurar esse nosso canal, beleza? Então, aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente está com o canal criado. Aqui está o nome do nosso canal, aqui em cima, ó. Animais saudáveis, mas não tem nada. Não tem foto, então, agora a gente vai configurar a parte prática. Como que a gente faz? Vamos vir aqui em cima, ó. Deixa eu até dar um zoom aqui para você, para enxergar melhor. Ó. Deixa eu puxar aqui para o lado, tá? Aqui. Ó, você vai vir aqui, ó. Personalizar canal. Beleza? Vamos clicar ali. E ele vai nos levar para essa telinha aqui, ó. Vamos lá. Ele carrega um pouquinho aqui, né? Vamos esperar um pouquinho. Até ele carregar. Deixa eu tirar o zoom aqui, porque, às vezes, pode ficar em zoom e ele não aparece toda a tela. Vamos ver aqui se ele está carregando. Deixa eu puxar aqui para o lado. Beleza? Então, vem essa saudação aqui do YouTube padrão, né? É só vir aqui mesmo, ó. Em continuar, ali embaixo, ó. E pronto. Ó. Só clica ali. Nós vamos vir aqui. Agora a gente está aqui igualzinho, tá? Igual, igual fica o computador, tá? Isso aqui é igual. Se você está no celular, você vai ver que quando eu faço meus vídeos no computador, é igual. Não muda nada. Fica igual o mesmo layout. Então, a primeira opção que a gente tem aqui, ó. É aqui, ó. Vamos vir aqui, ó. Layout. Aqui a gente não mexe nada inicialmente, tá? Porque aqui é trailer do canal e vídeo de destaque. Isso aqui é quando você já tem vídeos no teu canal, que você pode colocar ali para os teus telespectadores, toda vez que entrar no teu canal, visualizar aquele vídeo de começo ou para pessoas novas que estão chegando. Então, o que a gente não tem, não precisa mexer. Então, a gente vai vir primeiramente aqui, ó. Em branding. Tá? O que é o branding, Alex? Branding, então, seriam as informações básicas do teu canal. Vou vir aqui, ó. Vou clicar ali, ó. Olha só. O que é o branding? É, então, deixa eu tirar o zoom um pouquinho aqui, ó. É a foto do teu canal, certo? A foto do perfil. A imagem do banner, né? Que é aquele banner que aparece atrás. E aqui embaixo, a marca d'água, né? A marca do vídeo. Então, agora a gente vai criar isso aqui no Canva. Tá? É muito simples. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou sair aqui, ó. Aqui fora, ó. Vou vir aqui, certo? Ó. E vou vir aqui, ó. No Canva. Tá vendo? Eu tenho o Canva já instalado no meu celular. Eu indico você ter também, para você fazer as suas artes, tá? Então, você vai vir aqui. Caso não tenha instalado, vem aqui, ó. No Play Store, tá? Aqui no mesmo lugar onde a gente baixou o aplicativo do Opera ali, do navegador, você baixa o Canva, tá? Só clicar ali, Canva, e ele vai aparecer aqui, ó. Tá vendo? Aí eu já baixei e ele tá aqui, certo? Aí você vai clicar em cima do Canva. Vai criar uma continha com o seu login mesmo, do seu e-mail, tá? Qualquer e-mail é gratuito. E ele vai te levar depois que você criou ali o login, fez o login, para essa tela aqui inicial, né? Aqui eu já tenho meus projetos. Então, vai aparecer alguma coisa, talvez, aqui para você, nessa tela. Deixa eu só recarregar ele. Ele demora um pouquinho, até porque eu tô gravando junto, né? Então, fica um pouquinho mais pesado, beleza? Então, deixa ele só voltar aqui. Ele tá carregando, tá? E eu já dou continuidade aqui com você. Olha só. Vamos lá, beleza. Aqui, então, tá a tela inicial do Canva, tá certo? Aqui eu já tenho alguns projetos que embaixo eu já falei, coisas que eu mexo, enfim. Mas aqui, o que importa para você é isso aqui, ó. Você tem que vir aqui em cima, nessa lupinha aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Onde tem ali buscar. Ali você vai clicar em cima dela e vai colocar, a primeira coisa que a gente precisa é o ícone para o nosso canal, né? É a nossa logotipo. Então, que é para botar ali, no caso, a foto de perfil, né? E você pode procurar por ícone o logotipo, tá? É a mesma coisa. Porque o tamanho é igual. Vou vir aqui, eu vou escrever aqui, ó. Logotipo. Ó, tá vendo? Lá em cima. Aqui em cima, tá vendo? Aqui. E agora, eu clico ali, ó, no Enter, né? Na lupinha ali, ó. Que ele vai, então, procurar para mim os logotipos que tem aqui como base, tá? Apenas como base. Olha só. Ele vai começar a me dar alguns aqui. E aqui a gente vai criar, então, a logo para o nosso canal. A gente pode criar em branco ou já pegar algumas que já tem aqui, tá vendo? Tem alguns exemplos, tá vendo? Tem alguns exemplos aqui que ele já te dá. Então, você pode usar isso aqui ou pode criar uma totalmente em branco. Não tem problema, tá? A gente só vai usar, na verdade, o tamanho. Então, eu vou pegar uma em branco mesmo, olha só. Vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui, ó. Criar design em branco, tá vendo? Ou você pode usar uma pronta. Eu vou pegar aqui. Como o nosso é de animais, é muito simples fazer, tá? Eu vou pegar aqui, ó. Clica em cima, certo? E agora, ele vai vir para essa parte aqui, tá? Para criar, então, um design em branco. Tá vendo esse quadradinho aqui embaixo? É onde eu vou, então, fazer as minhas edições, né? Aqui embaixo, certo? Vou colocar aqui, fazer ali as minhas edições. Então, aqui, o que eu vou fazer? Ele vem para essa parte aqui, ó. Ó. Eu acabei clicando, acho que sem querer, peraí. Ele está aqui no modelo, certo? Deixa eu só abaixar aqui. Acho que eu cliquei sem querer. Deixa eu voltar aqui agora sim, certinho. Aqui também é a parte em branco, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu quero colocar, então, uma foto aqui embaixo, aqui em cima, né? Aqui, no caso, é o meu logo, né? Colocar uma foto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui embaixo, ó. Nessa parte aqui embaixo, tá vendo? Aqui, bem embaixo aqui, ó. Aí, tem as partes ali, ó. Elementos, galeria, marca, tudo mais. Eu vou vir e vou arrastar para o lado, até eu encontrar aqui, ó. Fotos, tá vendo? Aqui embaixo, ó. Bem aqui embaixo. Fotos, tá vendo? E eu vou clicar ali, ó. E ele vai me abrir aqui os modelos que eu posso colocar de fotos, tá vendo? Aqui já tinha alguns modelos de pão, coisa que eu estava procurando antes. Mas eu vou vir agora aqui, ó, em buscar fotos, tá vendo ali, ó. Buscar fotos. Aqui, ó. E eu vou digitar o que eu quero. Eu vou colocar, então, aqui, ó. Cachorro, ó. Cachorro. Porque o meu é sobre animais. Então, eu vou colocar ali um cachorro, só como exemplo, certo? E ele vai abrir aqui algumas, ó, imagens de cachorro, tá vendo? Eu até vou aumentar, ó. Se eu quiser, eu posso aumentar aqui, ó. Ó, deixa ele grande. E eu posso pegar uma imagem dessas e colocar na minha capa. Tem as imagens Pro e tem as gratuitas. Então, eu vou clicar numa gratuita, ó. Ó, que não tenha essa coroazinha do Pro, certo? Vou clicar nessa aqui mesmo, ó. Do cachorrinho aqui, ó. Na grama. Essa aqui, ó. Vou pegar essa aqui do cachorrinho na grama. Vou clicar em cima dela. Eu peguei a outra, na verdade, né? Era a outra. Beleza, deixa eu excluir aqui que eu não gostei dessa aqui. Pera aí. Então, eu vou pegar essa aqui do cachorrinho na grama. Essa aqui de verdinho, tá? Vou clicar em cima dela, ó. Vai me levar pra cá, certo? Aí, o que eu faço? Eu posso pegar e arrumar ela aqui, tá vendo? Eu puxo ela no cantinho, pego na ponta, estico ela, ó. Venho aqui, eu posso aumentar ela aqui, certo? E agora eu teria, basicamente, aqui a minha foto já, ó. Caso eu quisesse usar aqui, ó. A minha foto de perfil do cachorrinho, certo? Agora, o que eu faço? Então, já finalizei aqui. É isso mesmo que eu quero. É essa foto mesmo que eu quero usar lá pra foto de perfil. Eu vou vir aqui em cima agora, ó. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Tem em baixar aqui ou também tem aqui do lado, tá? É quase a mesma coisa, certo? Pra você fazer o download, então, dessa imagem. Então, se eu vir aqui, ó. E clicar. Vou pegar nessa aqui pra te mostrar que é mais simples. Nessa aqui, ó. Que tem uma flechinha pra cima. Ali, ó. Tá vendo? Ó, eu clico ali. Ó, o que vai acontecer. Ele vai abrir essa parte, certo? Aí, eu vou vir aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Baixar. Tá vendo? É só clicar ali que ele vai baixar pro teu celular. Ó. Baixar. PNG. Você não precisa mudar nada aqui. Assim mesmo como está. Vem aqui embaixo, ó. Baixar. Pronto. Clico ali. Ó, ele tá preparando. E tá baixando, então, aqui. É a foto do perfil, né? Aqui do meu canal. Outra coisa que eu vou precisar também aqui seria o quê? Ó. Ele vai pedir se eu quero compartilhar e tudo mais. Mas eu não vou colocar nada aqui, beleza? Só vou sair aqui, certo? Ele vai me pedir outra coisa que eu preciso, então, lá pro... Pro meu canal é o banner, né? Aquela parte de trás. Então, eu já vou fazer aqui também. Eu vou vir aqui no início, na casinha, ó. Ó. Aqui em cima, na casinha ali, certo? Vou clicar ali, ó. Deixa eu só puxar aqui. Clico. Ó. Já tenho, então, a minha foto salva, né? Do meu perfil. E agora eu vou pra minha casa... Pra fazer o meu banner. Tá? É muito simples também. Você vê? Não tem muito mistério. Então, deixa eu só pegar aqui. Deixa ele abrir. E agora a gente já vai começar aqui também a fazer o nosso banner, tá? O nosso canal do YouTube. Isso aqui a gente vai precisar também. Então, vamos lá. Aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ó. Ó. Aqui em cima, onde a gente colocou o logo. Agora a gente vai escrever ali, ó. A gente vai clicar ali, ó. Ó. E vamos mudar. Agora a gente vai colocar assim, ó. Banner. Ó. Ou arte, tá? Também dá pra ser, ó. Banner. Ó. Banner para o YouTube. Ele mesmo te dá aqui, tá vendo? Ele te dá aqui as opções, ó. Então, você só pode clicar em cima dela se você quiser. Banners para o YouTube. Cliquei ali e ele vai te dar algumas opções também. Já prontas, alguns modelos você pode fazer do zero, tá? Que é muito simples, tá? Então, você pode pegar qualquer uma dessas, caso você queira usar como base, certo? Ou criar uma também ali, né? Do zero. Então, aqui não tem muito mistério. Realmente, você vai ter que depois ali usar a tua imaginação, né? Dependendo do teu canal ali para estar criando. Aqui eu vou fazer uma bem básica. Apenas para a gente ter ali algo pronto, tá? Então, eu vou pegar essa aqui, um exemplo, tá? Eu vou pegar essa aqui, ó. Essa verdinha aqui, certo? Vou pegar essa aqui, ó. Vou clicar em cima dela, ó. E eu vou usar ela como base. Olha só. Ó, vai vir para cá. Está criando então aqui, né? Vamos lá. Deixa ela carregar. Ó, está carregando aqui. Ó, pronto. Ela já tem aqui uma base, né? Então, ela vai abrir agora que ela está carregando ainda, ó. Está vendo? Ó, ela está carregando ainda as cores, enfim, tudo mais. E aqui então, ó. Está vendo? É assim que ela fica nesse caso aqui, tá? Essa seria um banner meio que bem básico, assim, pronto. Mas você pode mudar, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui em cima, ó. Nessas letras, eu posso mudar o que está escrito ali, ó. Está vendo? Se eu clicar aqui, eu posso puxar as letras. Enfim, fazer várias coisas. Aqui embaixo, ó. Você tem então, ó. O que você pode fazer? Você pode editar. Pode aqui, ó. Mudar o estilo da letra, o tamanho, tudo mais. Então, você escolhe. Eu venho aqui embaixo em editar. Olha só. Se eu clicar aqui em editar, aqui embaixo, ó. Quando eu cliquei. Ó. Agora eu posso então escrever ali dentro. Então, eu vou colocar o nome do meu canal aqui, né? Que é Animais. Acho que é isso, né? Animais Saudáveis. Acho que esse é o nome do nosso canal. Aqui, ó. Está vendo? Então, aqui eu já coloquei o nome aqui do meu canal. E aqui embaixo, eu posso mudar também. Está vendo? Nessa parte, eu diz ali, ó. Notícias reais em tempo real. Posso mudar e colocar qualquer coisa, né? Então, eu vou clicar ali também. É só para te dar um exemplo. Ó. Cliquei ali. Ó. Agora aqui embaixo, ó. Deixa eu pegar ali. Ó. E eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui, ó. Em editar. Certo? Venho aqui, clico ali. E eu vou colocar assim, ó. É. Notícias. Ó. Notícias. Incríveis. Um exemplo, né? O Dicas Incríveis. Ó. Notícias Incríveis para seu pet. Um exemplo, tá? Beleza. Vou deixar notícias mesmo, tá? Você entendeu qual é a lógica, certo? Depois que você fez aquilo ali, ó. Agora, olha só. A gente vai até aqui, ó. Já mudou, está vendo? Já mudou ali, ó. Você pode mudar tudo isso aqui, tá? Pode mudar o fundo. Colocar mais coisas. Trocar cor. Enfim, tudo mais. Então, aqui eu já teria basicamente, ó. Deixa eu ter essa aí um pouquinho aqui para trás, ó. Tá vendo? Um bannerzinho para o meu canal. Poderia colocar, digamos, uma fotinho de cachorro aqui, alguma coisa, ó. Vou vir aqui, ó. Clico em cima desse elemento aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tirar ele, ó. Vou vir aqui e vou excluir. É só pegar e vir aqui e excluir, certo? É muito simples, tá? Vou vir aqui e excluo. E agora eu vou vir aqui embaixo, agora, ó. Tá vendo? Um maisinho aqui, ó. Aqui você pode adicionar elementos. Aí eu vou vir aqui, ó. Clico. E eu vou procurar alguma coisa, se é uma coisa de cachorro, tá vendo? Vou vir aqui, ó. E aqui embaixo, ó. Elementos, tá vendo? Vou clicar aqui, ó. E eu vou procurar alguma coisa de cachorro, ó. Vou clicar ali, então, em buscar elementos, ó. Vou vir aqui, ó. Cachorro. Vem aqui, ó. Procuro. Certo? E eu vou pegar algum cachorro. Alguma coisa que não tenha fundo. Tipo aqui, ó. Esse aqui, ó. Eu até gostei. Esse aqui mesmo, ó. Olha só que legal. Ou pode ser aquele outro, enfim. Vou pegar esse aqui. É só clicar em cima dele e pronto. Ele vai te levar pra lá. E aqui você começa a brincar com ele, ó. Você pode... Tem que diminuir ele, tá? Porque ele só não vai caber ali junto com o texto, tá? Aí você vai arrastando ele com o teu dedo mesmo aqui, ó. Até ele ficar ali, ó. Ó. Onde você quer o meu. Vou logo um pouquinho mais pro lado aqui. Deixa eu ver. Aqui com o dedo é um pouquinho mais difícil, tá? Aqui no seu lado ele tem essa questão do dedo. Ele tem que ser bem certinho. Vamos ver agora. Ó. Animais saudáveis. Tá vendo? Sempre uma coisa que eu peço pra você. Tenta centralizar tanto as letras quanto alguma imagem, tá? Porque depois lá na hora do YouTube ele corta bem no meio. Então deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu até tentar ver se essas letras elas estão, né, no local certo. Porque pode ser que lá corte, tá? Mas vamos deixar inicialmente assim. Depois a gente vê. Caso corte, ó. Vou até te dar essa dica pra depois você vir fazer sozinho, tá? Caso você baixe ela dessa forma aqui, tá? Sempre tenta centralizar as letras bem no meio, né, desse quadrado ali. Porque caso corte depois no YouTube, é só você voltar no Canva e subir um pouquinho elas pra ficar bem certinho ali, tá? Então aqui é só você clicar em cima dela, ó. E vem arrastando ela. Ela precisa ficar no meio, tá vendo ali, ó. Que faz o X. Ela tem que estar bem no meio, tá? Senão não vai aparecer. Aí você pega ela de baixo aqui e faz a mesma coisa. Sobe junto, ó. Ó. Vou colocar ela aqui, ó. Aqui. E aqui o cachorrinho é a mesma coisa. Eu vou subir ele. Eu quero deixar ele bem centralizado, certo? Pode ser que corte ali um pedacinho. Que eu tô falando que você vai ter que depois fazer isso aqui, né, de forma ali que vai ficar melhor no teu banner. Feito isso aqui, o que você faz? Já tá com ele pronto. Quer mudar as cores? Você pode mudar tudo aqui, tá? Aqui é só a base. Vou vir agora aqui, ó. Novamente, tá? Vou puxar aqui pro lado. Vou vir aqui em cima pra fazer o download, certo? Vou clicar ali, ó. Clico. Ó. E ele já te dá certinho aqui a medida, ó. Ele já vai vir, vai abrir aqui pra você fazer o download. Vem aqui, ó. Só vem aqui em baixar, certo? Agora a gente vai vir ali, ó. Vamos clicar ali agora, ó. Vou clicar aqui fora, ó. Deixa eu só sair aqui. Aqui em baixar. Vamos vir aqui novamente. Eu acabei clicando fora aqui só um pouquinho. Aqui. Vem aqui em baixar. Agora sim. Então ele vai tá fazendo a edição e aqui embaixo tá pronto, tá vendo? Vem aqui, clica em baixar. Só isso. Não precisa mexer em nada aqui, tá? Só isso. Não tem mistério, tá, pessoal? Parece ser difícil, mas não é, tá? É simples. É que com o celular ele fica um pouquinho mais difícil você mexer com o dedo. Ele tem que ter mais prática, tá? Eu que como utilizo basicamente 100% sempre o computador, pra mim, fica um pouquinho realmente um pouquinho mais difícil, mas não muito, tá? Só prática. Mas se você já mexe no teu celular, você vai tirar esse aqui de letra, ok? Então agora a gente já baixou, tá? Fizemos a foto, nós percebemos o nosso banner. Tem outro elemento que ele pede também, que é pra gente fazer então a marca d'água do canal, né? Que é uma partezinha que fica embaixo, o parceiro do canal de inscreva-se. Então eu vou te ensinar também como fazer isso. Você vai vir aqui em cima, sempre na casinha aqui, pra voltar pro início, ó. E a gente vai vir pro início do Canva aqui. Aqui a gente vai precisar de uma medida diferente, tá? Uma medida personalizada. Que é 250 por 250. Como que a gente faz esse tipo de arte quando é menor, né? Nesse caso aqui. Você vai vir aqui, olha só. Deixa ele voltar aqui, ó. Deixa eu até voltar aqui pro início, ó. Vou vir aqui pro início, certo? Deixa ele voltar aqui bem pro início do Canva. Aqui. Então depois que você veio pra esse início aqui, ó. Você tem que ter um modelo personalizado, né? Que é um tamanho ali único. Que é 250 por 250. Aí você vai vir pra fazer a sua marca d'água. Aqui embaixo, ó. Tem uma parte aqui, um maisinho, tá vendo? Aqui é um mais. Ali você vai conseguir medidas diferentes. Então você clica ali no mais. E ele vai vir pra essa parte aqui. Aí aqui você vai vir aqui, ó. Tamanho personalizado, tá vendo? Aí você clica. Ele vai abrir aqui, ó. Largura por altura. Aí você só digita ali, ó. Vai ir na altura, 250. Pronto. Vem aqui. Criar novo design. Certo? Vem aqui, ó. Beleza? Olha só. Vai vir pra essa parte aqui. Ó. Vai vir pra essa parte aqui, ó. O tamanho, né, 250 por 250. O que que você vai colocar aqui? Aqui é sempre aquela parte onde fica embaixo nos canais, sabe? Que diz ali, inscreva-se. Um botãozinho pequenininho que fica embaixo ali no cantinho direito. Então aqui a gente só colocar alguma coisa referente a isso, tá? Vou colocar aqui, então, ó. É um símbolo do YouTube ou qualquer coisa. Inscreva-se. Vamos ver se tem alguma coisa assim, ó. Tipo, inscreva-se. Um exemplo. Vou vir aqui, inscreva-se. Inscreva-se. Vou pesquisar, então, ali, se tem algum tipo aqui de modelo, ó. Já no YouTube, ó. Vê se tem alguma coisa, tá? Já de modelos não tem. O que que eu faço? Vem aqui, ó. Em elementos. Tá vendo? Vem sempre aqui, ó. Em elementos. E aqui eu vou procurar, tá? Vou colocar aqui, então, aqui, ó. Elementos. Inscreva-se. Vamos ver se tem aqui, ó. Inscreva-se. Beleza? Vou vir aqui, ó. Vou dar um enter, né? Vamos ver se ele vai aparecer alguma coisa. Vamos ver. Deixa eu achar aqui. Ó, tem uns elementos. Tem algumas fotos. Vou vir aqui em fotos. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Fotos. Ó. Aqui algumas coisas assim. Ó, ainda não tem, certo? Aqui eu coloquei também sim. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu botar um tracinho ali. Deixa eu ver se ele aparece alguma coisa. Vamos ver aqui. Inscreva-se. Vamos ver se ele vai aparecer. Ó. Ele aparece em inglês, né? As coisas meio nada a ver. Mas não tem problema, tá? Se você viu ali que não tem, o que você pode colocar também, tá? Você pode pegar isso aqui, ó. Tipo, que nem ali. A subscribe, tá vendo? Essas imagens aqui, ó. Pode colocar alguma coisa do próprio YouTube, tá? Um botãozinho do YouTube. Colocar assim, ó. Ó. YouTube. Ó, vem aqui, ó. YouTube. Ou baixar no próprio Google. Depois, algum botão ali pronto, tá? Não tem problema. Que aí a pessoa vai chegar ali e pode clicar, então, para se inscrever. Que nem esse aqui, ó. Tá vendo? Subscribe. Tá vendo esses botãozinhos aqui, ó. É isso aqui que fica aqui no cantinho da tela, tá? O bom é você pegar sempre em português. Mas como aqui o Canva, ele é um feramento mais para o lado inglês, né? Tem no português. Então, depois você procura ali certinho. A gente não vai perder muito, muito tempo aqui, tá? Nessa parte aqui para estar pegando lá no próprio YouTube. Eu vou pegar aqui um botãozinho assim, ó. Em inglês mesmo, tá? Mas depois você usa. Aqui eu estou falando. Pega ali um em português, ok? Só vou clicar em cima dele, ó. É só para te dar a ideia de como é que funciona, tá vendo? Então, esse botãozinho vai parcelar na tela. Aí você só estica ele aqui, ó. Ó, estica. Beleza? Aí você pode botar todo ele em vermelho. Eu clico no fundo dele. Vem aqui embaixo em cor, ó. Não, tá vendo a cor? Vou clicar ali. E eu vou colocar um vermelho. Olha só, tá vendo? Esse botãozinho vai ficar dessa forma ali, ó. Subscribe. Então, vai aparecer para a pessoa quando bem embaixo, né? No final do vídeo, quando ela estiver acabando o vídeo, ali para ela poder se inscrever. Se ela clica ali, vai se inscrever no teu canal. Certo? Então, aqui é isso aí. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em cima, ó. Ó, vamos fazer aquele mesmo procedimento aqui em cima, ó. E vamos baixar, então, aqui esse vídeo. Esse vídeo, desculpa. Baixar aqui a sua imagem. Clica ali. Ó, vai vir para cá. Você vai vir, então, aqui sempre, ó. Baixar. Beleza? Vamos clicar ali, ó. E agora, é só vir aqui embaixo. Certo? Baixar. Vamos clicar. E a gente vai estar baixando. Agora, a gente vai começar a configurar o nosso canal, tá? Você viu ali que a gente estava fazendo a primeira parte gráfica. Porque tem as partes gráficas no YouTube. E a grande maioria, digamos, não ensina a fazer isso aqui de forma completa. Então, eu resolvi... Ah, vou fazer um vídeo aqui, realmente, para ajudar todo mundo, sabe? Galera aí que tem celular. Então, isso aqui eu tenho certeza que vai ser algo muito bom para todo mundo, tá? Então, faz o seguinte, né? Não esquece, deixa o teu like e te inscreve no canal. Isso ajuda demais, tá? Aqui eu vou trazer mais conteúdos para vocês, beleza? Então, agora está pronto. Já fiz todas as artes. O que eu faço agora? Eu volto, ó, lá para o meu navegador. Ó, vou vir aqui para o navegador. Lá para o Opera. Lembra que a gente estava fazendo? Ó, vou vir aqui, ó. Aqui está a nossa continuação. Então, aqui a gente vai ter que preencher essas partes aqui, ó. Está vendo? Da foto, né? Aqui da imagem do banner e da marca d'água. Que foi o que a gente fez, ó. A gente, então, fez isso aqui, ó. A gente fez aqui. Ó, fizemos essa arte. Também fizemos essa aqui, está vendo? Fizemos as três. Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos vir na primeira, na foto, está vendo? Enviar. Você vai clicar aqui, ó. Ele vai abrir as fotos do teu celular, tá? Você vai colocar, então, aqui, ó. Permitido durante o uso, certo? Vai vir aqui, ó. Durante o uso. E ele vai abrir aqui as fotos do teu celular. Então, você vai vir aqui, ó. Ou na tua galeria, né? Na câmera. Você pode criar, tirar uma foto na hora e colocar aqui. Ou vir aqui nos teus arquivos, ó. Só um pouquinho que eu acabei clicando sem querer. E ele saiu ali o meu lapisinho aqui. Agora aqui nos arquivos. E aqui que você clica nos arquivos. Então, ele vai vir para essa parte aqui, ó. Onde aparecem todas as suas fotos. Como eu tenho aqui, eu criei agora, ultimamente com vocês, esses três, né? Criei esse, esse e esse. Eu vou vir, então, né? Um por um. Vou pegar primeiro aqui a do cachorro, que é, então, a foto do perfil. Olha só. Ó. Bem certinho, ó. Ele já vai vir aqui, ó. Vai te dar a imagem, né? Como é que ficou? Você tira um pouco o zoom, tá? Para ele aparecer aqui, ó. Tá vendo? Ficou redondinho, bem certinho. Então, eu vou vir aqui, ó. Eu sempre clico aqui e tiro o lápis. É que para vocês não aparece, tá? Para mim tem um lápisinho onde eu consigo escrever na minha tela. Então, eu sempre tiro. Você vem aqui embaixo. Pronto. Tá vendo? Onde eu fiz ali, ó. O risco ali, ó. Aqui embaixo, certo? Vai clicar ali, ó. Pronto. Deixa eu ver se eu cliquei. Agora sim. Acho que agora pegou. Ó. Já mudou ali, tá vendo? Já tem agora uma fotinho do cachorro aqui, ó. Agora eu vou vir aqui, ó. Ó. Vou clicar ali também, ó. Mesma coisa, ó. Clico. Ó. E eu vou lá novamente para a minha galeria. Aquela mesma que eu recém mostrei ali para você, né? Eu vou clicar aqui novamente. Às vezes não pega muito bem, tá? Vem aqui no arquivo. Vou vir aqui agora na minha galeria. Vou pegar o meu banner. Vamos ver se ele ficou ali na medida. Ó. Ele vai abrir. Ó. Tá vendo? Ficou na medida. Tá vendo? Ficou nesse quadradinho azul ali onde está essa parte aqui, ó. Ó. É aqui que vai aparecer, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó. Então, tá certo. Vou vir aqui embaixo novamente em pronto, ó. Ó. Tá vendo aqui? Pronto. Vou clicar. Olha só. Ele agora vai fazer aqui o reconhecimento, né? Ver se está tudo certo. Ó. Vamos lá. Ele vai carregar. Demora-se um pouquinho, tá pessoal? Isso é normal, tá? Ó. Deixa ele carregar aqui, ó. Ó. Já apareceu, tá vendo? Aqui, ó. Já apareceu. Deixa eu até dar um zoom para você ver, ó. Ó. Tá vendo? Olha só. Aqui está a imagem do meu perfil. Ó. E aqui ficou, então, o meu banner, ó. Tá vendo? E agora falta só a marquinha d'água para a gente acabar de configurar essa parte aqui. Vamos vir agora aqui, ó. Em enviar. A mesma coisa. Clica. Olha. Vai abrir aqui. Vem aqui em arquivos. Desculpa. Vamos lá. Vamos vir agora aqui, ó. No subscribe. Tá vendo o que a gente fez ali? Vamos clicar ali. Olha só. Aqui também tira um pouquinho o zoom com o teu dedo, né? Faz assim na tela para ele tirar o zoom. Vem agora aqui embaixo, galera. Pronto. Vamos lá. Prontinho. Agora a gente está com todos os nossos arquivos ali. Tá vendo? O subscribe, a nossa foto de perfil e aqui o nosso banner. Agora que você fez isso, o que você tem que fazer, tá? Não esqueça disso aqui. Venha sempre aqui, ó. Publicar. Porque se você não clicar aqui, você perde tudo o que você fez nessa parte. Então a gente vai vir aqui e vai publicar agora. Vem aqui e publicar. Ó. E aí ele demora uns segundinhos porque ele vai carregar e vai atualizar toda essa parte aqui do teu canal. Beleza? Vamos aguardar então ele fazer essa publicação. Aqui, ó. Ele vai nos avisar quando tiver tudo pronto. Ele demora uns segundinhos. Está vendo? Ele está carregando ali e tudo mais. Ó. Vamos aguardar, tá? Vou aguardar aqui com você uns segundos. Estou de 20 segundos em isso. Deu? Pronto. Está vendo que ele fez uma atualização ali? Já está tudo certo. Agora a gente vai para a configuração do nosso canal. Agora sim a gente vai configurar outras partes. Beleza? Então a gente vai vir aqui, ó. Informações. Deixa eu só pegar o meu lápis aqui. Informações básicas. Certo? Vamos continuar aqui configurando o nosso canal. Vamos vir aqui. Vamos clicar. Ó. Informações básicas. E agora a gente vem para essa parte aqui. O que é informações básicas? É coisas básicas mesmo do nosso canal. Tipo aqui. O nome do nosso canal que a gente já colocou ali. Animais saudáveis aqui que você muda. O identificador. Que é essa parte aqui que a gente já fez. Certo? E aqui a descrição. Só isso, tá? A descrição você vai colocar aqui sobre o que vai ser o teu canal mesmo, tá? É um resumo do que vai ter lá no teu canal. Sobre o que você vai apresentar para os teus espectadores, tá? Então você vai escrever aqui, ó. Vai clicar ali aqui dentro, né? Desse quadradinho aqui, ó. E vai começar a escrever, tá? Aí você escreve aí coisas referentes ao teu canal. Vai ficar assim, ó. Bem-vindos, né? Bem-vindos ao canal, tá? Aí você bota ali o nome do teu canal se você quiser. Aqui você vai encontrar. Só como exemplo, tá, galera? Vou fazer isso bem rapidinho aqui, ó. Aqui você encontrará. Aqui, ó. Conteúdos. Conteúdo, né? Conteúdos sobre o seu pet. O seu pet. E como um exemplo, tá? Tá tremendo da tela aqui porque eu estou digitando aqui no celular, tá? Então, como cuidar dele melhor. Um exemplo. Tá vendo? Então aqui, ó. Deixa eu até te dar um zoom. Aqui tá, então, a descrição do nosso canal, tá vendo? Ficou certinho aqui embaixo, ó. É só você colocar realmente isso aqui, ó. É apenas para falar sobre o que vai se tratar aqui o teu canal. Beleza? Depois que você fez isso aqui, ó. Deixa eu até tirar aqui. Peraí, deixa eu voltar aqui. Aqui. A gente já fez essas informações. O que a gente vai fazer agora? A mesma coisa que antes. Sempre que você fizer uma aba, você vem aqui em salva. Ó, publicar. Nunca esqueça. Publicar. Ó, vamos lá que ele vai estar salvando. Beleza. Agora já salvou. Eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui. E agora a gente vai para as configurações avançadas do nosso canal, tá? Aqui é muito simples também. Não tem mistério. Eu vou te mostrar aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Tinha uma chamada ali, né? Isso vai acontecer, infelizmente. Eu vou descer então com o dedo. Vou fazer isso aqui, ó. E vou descer aqui para baixo. Eu vou rolar. E você vai ver que aqui, ó, tem uma engrenagenzinha. Bem no cantinho ali, ó. Olha só. Bem aqui embaixo. Tá vendo? Bem aqui, ó. Vou até pintar aqui para você ver. Olha só. Aqui tem uma engrenagem, ok? Nessa engrenagem é onde tem as configurações avançadas do teu canal. Então você vai vir e vai clicar nela. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui de primeira. Peguei. Ó. E ela vai abrir essa parte aqui. Onde começa então aqui já, ó. A geral do teu canal, que seria o quê? Mudar a moeda do teu canal. Seja brasileiro, dólar. Mas isso aqui não muda nada, tá? Isso aqui é só para você ver no teu painel. Então eu vou pegar e vou colocar aqui em real, tá? Mas poderia deixar em dólar também. Clico em cima dela ali, ó. Vai abrir aqui para mim. As moedas estão só arrasto aqui, ó. Aqui para cima eu vou achar o BRL, né? Que é algo. Aqui, ó. BRL real brasileiro. Vou clicar aqui, ó. Pronto. Essa parte aqui está pronta. Agora eu venho para essa parte aqui, ó. Canal. Tá vendo? Vou clicar ali, ó. Canal. Aí ele vai abrir agora essas partes aqui, ó. De configurações básicas, avançadas e qualificação de recursos, tá? Então a gente vai começar por essa aqui. O país de residência. A gente está no Brasil, né? É só clicar ali, ó. Clica ali em cima dela. Ó. Clica aqui. Vai procurar então aqui o Brasil. Né? Vamos achar aqui o Brasil. Aqui embaixo, ó. Brasil. Aqui tem a parte das palavras-chave, tá? Que são as palavras que as pessoas procuram nos seus vídeos do teu canal. Então aqui você vai colocar as palavras-chave do teu canal. Então, como o meu aqui é animais, eu vou clicar aqui em cima e vou começar a digitar sobre o que se trata o meu canal. Então vamos dar um exemplo aqui, ó. Animais, né? Vamos dar um exemplo. Clica ali, coloca ali animais e dá um Enter. Que aí ele, ó. Ele fecha ali, né? Ele deixa ali um selecionado. Aí você vai digitando, ó. Cachorro. Vamos falar sobre cachorro. Cachorro, né? Cachorro também. Ó, sem um S. Vou falar então aqui sobre gatos, um exemplo, né? Vou falar sobre, sei lá, qualquer coisa de bicho, diferente do teu canal. Claro, você vai botar palavras referentes ao teu canal. Aqui como o meu é animais saudáveis, eu posso colocar qualquer coisa, né? Tudo que pegue relacionado ao animal, beleza? Aí você vai colocar aqui, ó. As melhores palavras que as pessoas mais procuram sobre o teu nicho, né? Aqui em palavras-chave. Beleza? Depois que você colocou isso aqui, ó. O que você vai fazer? Tem essa parte aqui, ó. De configurações avançadas. Você vai clicar ali, ó. E ele vai te levar pra essa parte aqui, ó. O que que é as configurações avançadas? A primeira parte das configurações avançadas é o público. Quem que vai assistir os teus vídeos, tá? Se aqui é criança, adultos, tudo mais. Eu nunca coloco crianças porque os meus canais não são pra criança. Então eu já seleciono aqui, ó. Não configurar esse canal sendo conteúdo pra criança, certo? Então eu clico aqui na do meio. Ó, e aí eu vou arrastando aqui pra baixo, ó. Eu só puxo aqui pra você ver mais. Aqui eu não preciso colocar nada. Aqui nos clipes, essa parte eu desmarco pras pessoas não utilizarem os meus vídeos, tá? Eu clico aqui, eu desmarco. E aqui tá tudo certo. É realmente isso aqui. Aí a gente vai vir pra essa parte aqui, ó. De configurações, de qualificações de recursos, tá? Essa parte que você tem que fazer, então, ter aí um celular, tá? O teu celular normal com um número, tá? Que você não tenha criado algum canal no YouTube ou apenas dois canais até hoje, tá? E apenas dois anos, dois canais por ano pra você fazer verificações aqui quando você cria um novo canal. Então, nessa aqui, ó, já vem ativa, que é o quê? Pra você colocar, então, poder criar playlist, escrever vídeos e postar aqui no YouTube. Já vem ativada. Mas a gente vai ter que ativar essas duas aqui, ó, que é recursos intermediários, certo? E essa aqui também, ó, recursos, opa, fugiu aqui. Recursos avançados, que essa aqui também é pra você depois conseguir monetizar o teu canal, postar mais vídeos, colocar thumbnails nos teus vídeos, tá? Então, quando você clica nelas aqui, ó, clicar aqui embaixo nessa qualificada, ó, olha só, ela vai abrir pra mim essa parte aqui, ó, de requisitos, que eu tenho que verificar o número de telefone. Então, como aqui eu já tô gravando esse vídeo pra você no celular, e eu não tô com o número aqui disponível pra mim fazer essa verificação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo aqui que vai continuar aqui, tá? Continua aqui comigo. Que é um vídeo onde eu faço isso no computador, que é a mesma coisa, tá? A mesma verificação do computador é a mesma do celular, não muda nada, tá? Porque você vai colocar ali o teu número e tudo mais. Então, eu vou dar um cortezinho aqui, agora você vai continuar com a parte de um outro vídeo onde eu ensino como fazer isso aqui, porque eu usei um número ali e agora eu tô sem, beleza? Então, é só você continuar e ver esse vídeo que eu vou deixar aqui pra você. Então, eu vou fazer tanto essa qualificação aqui, ó, que é de intermediários, tanto também essa qualificação aqui, ó, que é a qualificação avançada, tá? Que é essa aqui, ó, configuração avançada pra você. Aqui embaixo, deixa eu ter a esquerda, é essa aqui, ó, configuração avançada. Eu vou fazer as duas, tá? Ali, então, em outro vídeo, te mostrando, mas vai ficar tudo junto nesse aqui, tá? É só você continuar assistindo na sequência, beleza? Então, depois que eu finalizar de fazer ali com você, eu vou voltar pra essa parte pra gente continuar aqui, ó, fazendo o restante das nossas configurações, que é padrão de envio, permissões, comunidade, e aí a gente finaliza aqui esse vídeo, ok? Então, segue olhando aqui que eu vou te mostrar como fazer isso no computador, que é a mesma coisa se você fizesse aqui no celular, ok? Então, vamos lá. Ó, aqui, quando você cria um canal, já vem esse primeiro ativado. O que que é esse primeiro aqui, recurso ativado, tá? Então, você começa o seu canal, você já pode o quê? Enviar vídeos, criar playlists, adicionar colaboradores a playlists, adicionar novos vídeos a playlists existentes. Beleza, é o padrão, é o que o YouTube já te entrega de início, você já pode postar seus vídeos tudo normal. Mas, pra gente que posta vídeo, a gente sabe que a gente precisa de mais recursos. O que que são esses recursos? É o segundo. Você já está qualificado, você só precisa ativar eles. Como que você faz isso? Então, o segundo, o que que ele se trata, tá? É aqui, descubra maneiras de interagir com o seu público e construir marca pessoal usando, né, aqui um conjunto maior de recursos. O que que é esses conjuntos, então, aqui, o segundo, tá? Seria o quê? Você subir o seu vídeo no canal e você conseguir criar o quê? Uma thumbnail, sabe a thumbnail, a capa do vídeo? Se você não ativar esses recursos, você não consegue subir inicialmente a tua thumbnail. Você também não consegue postar vídeos acima de 15 minutos, apenas vídeos menores, se você não fazer essa qualificação aqui, tá? E também não consegue fazer transmissão ao vivo. Digamos, ah, você quer criar uma live. Não dá. Só depois de estar fazendo esses recursos. Como que eu faço, então, Alex, pra fazer os recursos? O que que você precisa fazer? Recursos padrão aqui ativado, que é o primeiro, já tá ok, né? Você precisa ter os requisitos. E o segundo, verificar o número de telefone, tá? Então, ele te diz aqui, ó, por que que ele vai pedir o número? Pediremos que você insira o número de telefone para verificar um canal. Um código de verificação será enviado para esse número por mensagem ou chamada telefônica. Casos de spam e abuso são levados a sério. Verificar sua identidade usando o número de telefone é uma forma de proteger a nossa comunidade e combater abuso. Lembra que eu te falei lá no começo, quando eu pedi uma vez o telefone? Aqui é a mesma coisa, só que aqui é para outro tipo de recurso. Aqui, toma cuidado, por quê? Você só consegue verificar o canal, digamos, né, com um número de telefone. Antes, você poderia usar sempre o mesmo número de telefones e fazer vários canais. Agora, se eu não me engano, tá? Toda hora tá atualizando, é até dois canais. Então, se você tem aí um número de telefone que você nunca usou para verificar nenhum canal, usa ele, tá? Caso você já tenha verificado, você vai ver que vai tentar colocar aqui e não vai dar certo. Porque ele vai dizer que o seu número já verificou outros canais e você precisa colocar um número novo. Aí é só você conseguir um número com qualquer pessoa, amigo, vizinho, mãe, tio, pai. Enfim, não vai aparecer isso aqui para ninguém. É apenas para você confirmar a sua identidade, que você não é ali, né? Nenhum desses aqui que ele cita aqui, né, spam, vai fazer abuso, coisas sérias, entendeu? Desse tipo assim, coisas que não são legais. Aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir aqui, ó, verificar o número de telefone. A gente vai clicar aqui e aqui, ó, você vai colocar o número do teu telefone. Tá vendo? Selecione país e o número, certo? Então, você vai vir aqui e coloca o número do seu telefone, tá? Eu vou colocar um número aqui que eu já tenho e que eu já fiz de outros canais para você ver como ele não vai deixar. Porque é um número que eu já verifiquei outros canais, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, aqui com você, ó, já está ali, né, o país. Sempre o DDD, ó, coloca o DDD, coloca o seu número, ó. E eu vou vir aqui, ó, em receber código. Vamos ver se ele vai deixar. A outra coisa, tá? Antes de eu passar aqui. Você tem duas opções para você fazer essa verificação. Ou por mensagem de texto, onde ele vai te mandar uma mensagem. Ou ele liga, tá? O Google liga para o seu telefone e lá vai uma mulher e vai falar, ah, o seu código de verificação é X, é 1, 2, 3, 4, 5. Aí você depois vai estar colocando esse código aqui, tá? Mas então eu vou colocar um número que eu já tenho e que eu tenho quase certeza, tá? Talvez passe. Que não vai passar porque eu já verifiquei com vários canais com ele. Ó, aqui diz, ó, olha só aqui, ó. Inclusive, ó, importante. É possível verificar até dois canais com o mesmo número de telefone por ano, entendeu? Então, se você já criou um canal, né, nesse ano dois com o mesmo número, você não consegue mais com o mesmo número. E eu capaz de dar, tá? Porque eu não lembro de ter usado esse número aqui tantas vezes. Mas se não der, também é bom para você ver o que aparece. Vou vir aqui, receber código. Ó, olha só. Este número está associado a muitos canais. Apenas dois canais podem ser verificados por número de telefone no mesmo ano. Insira um número diferente. Então, é isso que eu te falei. Aqui você precisa colocar um número diferente. Então, você vai conseguir um outro número, caso for o seu caso, ou deixar apenas o seu número. Então, agora eu vou pegar outro número meu e vou estar colocando aqui para mim estar fazendo essa verificação, beleza? Então, aqui eu peguei aqui o meu celular, né? Vou botar o código aqui. Vamos lá. Vou botar aqui o código que eu recebi no meu celular. Beleza? Aqui. Pronto. Depois que eu fiz isso aqui, então, eu vou vir aqui, ó. Enviar. Agora que eu enviei, ele vai mandar para essa parte aqui, ó. Parabéns, seu número do telefone foi verificado. Então, eu volto lá na minha personalização e eu só venho aqui, ó. E eu posso atualizar essa página aqui, ó. Ou salvar aqui, porque ele já vai estar aparecendo agora aqui para mim, ó. O recurso 2 já está ativado, ó. Nem precisou, na verdade, ó. Ele já ativou automaticamente. Então, ó. Quando eu vim aqui, e aqui ele já apareceu para mim. Lembra antes que não estava ativado? Estava só qualificado. Então, já apareceu, ó. Verificar o número de telefone já está qualificado. Então, agora eu tenho as duas partes. E agora eu tenho essa terceira aqui, que é o recursos avançados, tá? Essa aqui, muitas pessoas, às vezes, têm problema quando criam um canal. E eu vou explicar por quê. Porque ela, ela tem recursos a mais, então, que as anteriores. Mas tem um que é um dos mais utilizados, tá? Na verdade, que são dois, né? Não um. Que é o quê? Você pode, então, colocar mais vídeos por dia, né? Tanto como lives, vídeos normais, shorts. Enfim, várias coisas a mais que você já tem no anterior. Só que aqui você pode colocar, então, links na descrição. Se você trabalha aí, digamos, como afiliado, ou tem um canal que vai indicar algum produto. Qualquer coisa do tipo. Até um link, às vezes, de um exemplo do Instagram. Qualquer coisa que você queira colocar na descrição. Se você não fizer esse recurso avançado, você não consegue, então, colocar os links ali no começo, tá? Eu vou te explicar o porquê também disso aqui. E também, a outra parte, a qualificação para você se inscrever na monetização. Então, vamos colocar ali que você tem o seu canal. Sei lá, deu três, quatro dias. Se você viralizou os seus vídeos ali, você já está com as qualificações prontas para você conseguir, então, monetizar o seu canal. Se você não fez esse recurso aqui, você não consegue, então, pedir a monetização. Então, isso é muito importante, tá? Então, o que você precisa fazer aqui para conseguir essa qualificação aqui desse recurso, tá? Você tem que fazer, então, uma verificação por vídeo, tá? Por documento de identidade ou por histórico de canal. São três opções. Eu vou te explicar cada uma delas. Verificação de vídeo é muito simples, tá? Eu utilizo muito isso aqui. É o quê? Você vai pegar seu celular, né? Vai colocar aqui, ó, avançar, vai escolher uma dessas, tipo, acessar recursos e vai escolher por vídeo. Vai acontecer o quê? Ele vai te mandar, então, um e-mail para o teu celular. Eu vou fazer essa aqui com você hoje, tá? E você vai, então, aqui ele já diz, ó, olhar para a câmera, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Para ele pegar o seu rosto, para mostrar realmente que é uma pessoa que está criando o canal. Lembra? Não é um robô, é uma pessoa. Então, depois que você completa isso aqui, ó, ele diz aqui, ó, após completar dois meses de atividade no YouTube e de cumprimento das diretrizes da comunidade histórica do canal estabelecido, seu documento de identidade será excluído. Então, no momento que você fizer isso aqui, né, passa esses tempos dos dois meses ali, você não teve nenhum problema com o YouTube, né, não levando uma punição nem nada, automaticamente é excluído daqui. Então, depois você pode verificar outros e outros canais, não tem problema, tá? Isso aqui é só para realmente ver quem é uma pessoa que está ali. E depois a outra parte é com o documento. Funciona da mesma forma, só que ao invés de você usar o seu celular para colocar o seu rosto, para você aparecer ali, você vai tirar uma foto do seu documento, dessa identidade, frente e verso, vai mandar para eles, eles vão estar liberando também. Depois de dois meses, some lá os seus documentos, não precisa se preocupar, tá, que não vai ficar registrado aqui, então, na conta. E o terceiro é o histórico do canal. O histórico seria o quê? Quando você começa, então, a usar esse teu canal para assistir conteúdos, comentar, curtir, e diz aqui, segundo eles, que até dois meses, se você não quiser fazer qualificação com os seus documentos e nem aparecer ali, você é só aguardar e ir usando o seu canal de forma normal, postar vídeos, curtir, acessar outros canais, fazer outras coisas, tipo, ter uma atividade normal, entendeu? Com dois meses com o histórico do canal, sem ter nenhum problema, é liberado, então, essa qualificação. Aí fica sempre a teu critério qual dessas você quer. Mas, lembrando, se você já quer usar seus links, né, digamos aí, daqui 12 horas, 24 horas, porque eles vão ir primeiro para uma análise, né, essa parte aqui que a gente vai fazer a verificação, no outro dia você já vai poder colocar seus links ali, vão estar funcionando tranquilamente, beleza? Então, vamos lá, vamos fazer essa verificação aqui para a gente conseguir finalizar essa parte aqui de qualificação, tá? Vou vir aqui, ó, acessar recursos, certo? Beleza? E ele vai me perguntar, então, qual que eu quero? E ele vai me dizer, ó, tempo de aprovação, geralmente um dia no máximo, demora, então, né, para eles fazerem essa verificação, né, tu vai ficar 30 segundos olhando para a câmera do smartphone. Com documento, a mesma coisa, ele vai te dizer sempre um dia, né, e aqui o histórico do canal até dois meses. Então, você vai escolher um desses, eu vou colocar aqui por vídeo, que é a mais simples possível. Clico aqui e eu venho aqui, ó, próxima. Agora, o que ele fez? Ele me mandou um e-mail, ó, receber um e-mail para verificação do smartphone. Você, então, precisa fazer o que aqui? Você precisa agora usar o teu celular, tá? Porque se você usar o computador, você não vai conseguir fazer a autenticação, porque tem que ser com o celular, você tem que colocar a câmera do teu celular. Então, você pega agora o teu celular e você vai entrar aí no seu e-mail, tá? Eu vou fazer isso aqui, vou dar um breve cortezinho aqui só para mim entrar no e-mail. Eu já mostro também, vou gravar a tela aqui para você, para te mostrar certinho como é que faz, beleza? Então, eu já estou aqui com o meu celular na mão, tá? Vou gravar aqui para você ver. Eu vou vir aqui, então, e colocar receber e-mail, tá? Coloco aqui receber e-mail e ele vai me mandar um e-mail para o meu celular. Então, agora, ó, o que ele diz ali? Enviamos um e-mail para você, procure o link de verificação do seu e-mail com o seu smartphone, né? E aí, você vai fazer o processo. Então, eu vou vir aqui, estou aqui no meu celular. Deixa eu ver aqui se já chegou. Aqui, então, ó, tá aqui, ó. Alex, crie sua verificação por vídeo. Cliquei aqui no link, certo? Aqui, ó, no e-mail, certo? Estou aqui no meu e-mail, vou vir aqui, então, ó, está o meu e-mail certinho. E eu vou colocar aqui, ó, iniciar verificação. Agora, então, ó, ele vai me mandar para uma nova página onde eu tenho que colocar, então, as informações novamente do meu e-mail. Eu venho aqui, ó, e avanço, ó, coloquei aqui, certo? Vou fazer o login novamente. Vou colocar a senha lá que a gente criou, né? Aqui, beleza? 777, arroba. Ok, venho aqui e avançar. Pronto. Agora, eu vou começar a fazer o processo, então, aqui de verificação, tá? Então, aqui, ó, aceitar verificação por vídeo. Aí, ele vai me dizer aqui o que eu tenho que fazer, ó, você usa câmera, smartphone para gravar um vídeo curto e tudo mais, no rosto. Beleza. Isso aqui é só informações, tá? Vem aqui embaixo, permitir, vem aqui, concordo. Depois que você chegou até essa parte aqui, ó, ele vai fazer a verificação. Não sei se vai estar aparecendo para você agora, porque talvez tenha algumas coisas de segurança que aqui o próprio Google não deixa você gravar, né? Talvez com o celular. Então, não sei se vai estar aparecendo nesse momento. Mas, se tiver, beleza. Eu só vou aguardar, então, aqui ele carregar. Eu já dei o OK ali. Vamos ver se ele já apareceu aqui para mim. Ele está carregando ainda, ó. E eu vou começar aqui a fazer a minha verificação, ok? Beleza. Agora, ele veio para essa tela aqui, ó. Dicas para um bom vídeo. Então, me dá algumas dicas como que eu devo fazer, ó. Segurar o telefone ali. Verifique se há alguma coisa cobrindo os olhos e tudo mais. Grave um local bem iluminado, né? Você precisa ser uma única pessoa no vídeo. Não pode, digamos, ter alguma pessoa atrás de ti ou coisa do tipo. Conecte-se ao Wi-Fi. Beleza. Já fiz isso. Vem aqui, avançar. Agora, ele vai começar a me mandar. Olhe diretamente para o smartphone. Então, olha para a câmera, ó. Tem que ficar olhando para a câmera, ó. Olhei aqui, tá? Ele vai mandar olhar para o lado esquerdo. Então, eu vou virar aqui, ó. Está vendo? Certo. Agora, mantém o rosto no centro do círculo. Pronto. Fazendo o upload do vídeo. Então, eu só tive que olhar para frente, né? Olhei para frente e depois olhei aqui, então, para o lado, tá? Só vou puxar o microfone aqui de novo. Pronto, ó. Seu vídeo está em análise. Ó, agradecemos por enviar sua verificação por vídeo. O Google precisa revisar seu vídeo agora. Geralmente, isso leva 24 horas. Pronto. É só isso. Agora, eu pego, venho aqui, ó. Já está feita a verificação. Eu só venho, então, e voltar, né? Então, vou até pausar aqui o vídeo. Então, agora que a gente já fez toda aquela parte dos recursos ali, você viu, né? A gente vai continuar aqui. A gente vai vir para essa parte, então, aqui, ó. Que é, então, o quê? Padrões de envio, está vendo? Então, a gente vai clicar aqui em padrões de envio e vai vir para essa parte aqui. O que é padrões de envio? É quando você já quer deixar alguma coisa pronta. Não precisa você preencher. Eu não uso isso aqui, tá? Eu deixo sempre sem nada aqui, ó. Tanto nos títulos, tá? Porque cada vídeo é diferente um do outro. E na descrição aqui, você pode colocar um exemplo. Ah, quer colocar uma descrição padrão ali? Colocar já deixar um link, alguma coisa? Aí sim, é só você vir aqui para encher alguma coisa. Eu não deixo assim, porque cada vídeo, geralmente, eu faço com tema diferente. E aí, eu vou colocando depois. Mas você tem essa opção de já deixar pronto aqui, tá? Essa questão da descrição dos teus vídeos, certo? Aqui embaixo, a gente tem a visibilidade. Isso aqui não muda nada. Também é só para você. Quando você sobe o vídeo, eu deixo sempre aqui não listado. Mas você pode deixar assim mesmo, tá? Não tem nenhum problema. E aqui sim, é uma parte interessante, onde diz tags, tá vendo aqui? São também as palavras-chave de cada vídeo que você sobe, que já fica automática, tá? Caso você tenha um nicho padrão, você pode já deixar as tuas palavras-chave aqui. Então, você clica aqui em tags e vai colocar ali, ó. Que nem as outras que eu coloquei lá. Animais. Ó, vem aqui. Cachorro. Lembra aquelas que eu coloquei ali? E você sempre vai colocar, então, aqui as tuas principais, ó. Cachorros, né? Cachorros. Cachorro. Cachorro. Vai colocar aqui gato, né? Enfim. Não, claro. Não coloca isso aqui. Vai colocar sobre o teu tema. Lembrando, é sobre o teu nicho. Tá aqui é só o exemplo, porque eu falo sobre isso aqui nessa criação, certo? Depois que você colocou aqui, o que que você vai fazer, então, aqui? Você vai vir agora aqui, ó. Salvar. Pronto. Vai salvar essas configurações aqui, ó. Vai vir aqui. E você vai salvar. Certo? Ó, eu salvei. Agora, ele voltou pra esse início aqui, ó. Por quê? Eu quero voltar lá novamente. Eu só finalizar a outra parte aqui, ó. Que faltou. Deixa eu só arrastar, então, aqui, ó. Ó, vou arrastar aqui embaixo. Lembra? Arrasto. Vou vir novamente aqui embaixo. Eu acabei ali salvando e ele saiu. Não tem problema, tá? Vou vir aqui novamente aqui embaixo, ó. Na engrenagemzinha. Vamos voltar lá pro início. Onde a gente estava antes, né? Vou vir, então, aqui em padrões de envio, novamente. E agora, faltou essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? O padrões de envio já ficou pronto. Ó, tá ali as nossas tags e tudo mais. Faltou essa partezinha aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Ó, aqui. Configurações avançadas. Tá vendo? Aqui também não tem muito mistério, tá? Só você clicar ali, ó. Ele vai te perguntar, então, ali, né? Sobre o idioma. Certificação de legenda de idioma, né? Qual o idioma que você tá querendo o vídeo. Você clica ali. E vai procurar, então, aqui, o português do Brasil, né? Deixa eu ver se ele vai abrir. Mas ele dá uma demoradinha aqui, ó. Tá vendo? E ele abriu. Então, você vai procurar aqui, ó. Português. Ele vai estar, provavelmente, aqui embaixo. Deixa eu ver aqui no P. Vamos ver aqui. Cadê? 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 Vamos subir, subir, subir. Aqui, ó. Ó. Português do Brasil. Tá vendo? Cliquei ali. Pronto. Então, aqui embaixo também. Selecionar aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Idioma e descrição. Aqui é a mesma coisa, tá? Você clica ali e vai achar ali o nosso português. Né? Aqui do Brasil. Deixa ele só carregar. É a mesma coisa. Vou ter que correr aqui, né? Até ele chegar aqui embaixo na letra P. E eu vou achar aqui o português do Brasil. Cliquei. Pronto. Agora ele tá aqui, ó. Deixa eu só voltar com ele um pouquinho mais aqui pra você ver. Vou dar um zoom aqui. Eu vou tirar ele um pouquinho mais pra trás. Aí. Vamos lá. Então, a gente parou aqui, ó. E agora tem essa parte aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Categoria. Aqui, você pode colocar, dependendo do nicho. Se tiver ali, você coloca. Caso contrário, você coloca pessoas e blogs, tá? Caso seu nicho não esteja aqui. Então, que nem aqui, ó. Tá vendo? O meu é animais. Então, eu vou colocar aqui animais. Mas se fosse outro que não tivesse o teu nicho, você vem e coloca ali, ó. Pessoas e blogs. Tá vendo? Eu vou colocar, então, aqui animais. E pronto. Agora sim, ó. Eu vou vir aqui. Vou rolar pra baixo, ó. Aqui é questão de comentários. Isso aqui. Você não precisa mexer em nada, tá? Nessa parte aqui. Eu só vim aqui pra baixo, ó. Pronto. Tá certinho. Agora eu venho aqui, ó. Ó. No lapisinho. E agora eu posso vir aqui em salvar. Então, quando eu clico aqui em salvar, ele vai sair e vai voltar lá pro começo, pra aquela lupinha. Então, não clica ainda, tá? Porque a gente tem mais algumas configurações aqui. Então, eu vou só arrastar pro lado, ó. E aqui eu teria, então, aqui, as configurações de permissões, tá? De comunidade e de contratos. Basicamente que você não mexe em nada. Porque isso aqui são coisas depois. Só quando você tem o teu canal monetizado. Então, eu vou vir aqui em permissões. É só pra te mostrar só essa, ó. Quando eu clico aqui, ele vem pra essa parte aqui, ó. Tá vendo? Que aqui, caso você tivesse um sócio, alguém que pudesse mexer também no teu canal. Daí você vir aqui em convidar a pessoa, botar o e-mail dela ali. Ela aceita. E aí, ela poderia ter acesso ao teu canal. Aqui em comunidades, a gente também não tem muito o que mexer, ó. Aqui em comunidade, é quando você quer colocar algumas coisas assim, ó. É alguém pra administrar o teu canal, né? Essa parte aqui, ó. Moderadores do teu canal. Alguém que possa, então, mexer ali, aprovar comentários. Fazer, digamos, como se fosse um, né? Analisar o teu canal. Fazer o teu canal junto contigo, entendeu? Não é analisar, eu falei errado. Administrar o teu canal, entendeu? Aí você vai dar acesso a essa pessoa aqui, ó. Nas coisas que você quer. E aqui também é ocultar alguns usuários. Caso alguém depois, digamos, ah, vai lá e faça um comentário maldoso no teu canal. Alguma coisa. Você vem aqui e pode colocar o nome do canal dele aqui, ó. Que ele é ocultado e não aparece mais ali em teus vídeos, certo? Não tem muito o que a gente mexer aqui, tá? Aqui é o básico do básico, não precisa se preocupar com isso aqui, certo? Realmente a configuração é aquilo ali mesmo. Aqui, então, em contratos, ó. Deixa eu só puxar aqui pro lado. Ele vai arriscar aqui, deixa eu puxar. Aqui, ó. Em contratos também não tem o que você fazer. É só depois que você já é, tá com teu canal monetizado. Que aparece aqui o teu contrato, mas o que não tem pra te mexer. É só pra você ter ali um documento que você tá com teu canal monetizado, beleza? Depois de feito tudo isso, aí sim você vai vir aqui, ó. Aqui embaixo em salvar. Vamos clicar aqui, ó. E agora, olha só. Ele vai salvar aqui, perfeito? Voltou aqui pra tela inicial. E agora o que a gente faz? A gente vai vir aqui em cima, ó. Olha só aqui, ó. Acessar o canal. E a gente vai ver como é que ficou todas essas configurações. Clica ali, ó. Vai te levar pra essa parte. Olha só. Que incrível. Isso que é muito legal. Fica muito bom, tá? Tudo que você faz no computador, você faz aqui pelo teu celular. Da mesma forma, só que tem que usar o modo computador. Olha só que legal. Aqui ficou, ó. Olha só. Aqui a nossa foto de perfil, ó. Animais saudáveis. Olha o nosso banner, ó. Vamos subir aqui, ó. Tá vendo? Olha o nosso banner. Tá vendo ali, ó. Que legal que ficou, ó. Tudo verdinho, né? Ficou bem legal. E ali, inclusive, se eu vim aqui em sobre, ó. Ele diz ali, ó. Olha só. Aqui em sobre. Aquela descrição do nosso canal. Então, olha só. Clica aqui. Ó, vamos lá. Tá certinho, tá vendo? Então, é dessa forma aqui, ó. Que eu fiz aqui com você. Deixa eu vir aqui novamente em sobre. Pra ficar aparecendo ali. Ó, tá vendo? Assim que você tem que fazer, então, toda essa parte de configuração e criação da forma correta do teu canal. Beleza? Então, eu espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado a você criar agora, então, de uma vez por todas, o seu canal apenas utilizando o seu celular. E, mais uma vez, reforçar o convite. Se você é uma das pessoas que tem o sonho, né, de viver com seus ganhos através da internet, utilizando aqui a plataforma do YouTube, criar canais que te gerem uma renda todos os meses, vai estar aqui embaixo, tá? No primeiro link da descrição, o meu treinamento completo, onde lá você vai conhecer, então, todo o meu trabalho ali, todas as formas, todos os módulos, tudo que eu utilizo hoje, tá? Pra realmente viver com os meus ganhos aqui do YouTube. E eu quero ensinar você também a fazer isso, assim como centenas de alunos que já conseguiram também monetizar os seus canais e você pode ser o próximo ou a próxima, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, fui!